A missão da EFATA Agro é trabalhar para o aumento da produtividade agrícola e a principal arma é disponibilizar, por meio de nossa tecnologia, os macros e micronutrientes existentes no solo, que trarão benefícios para cada cultura que tratamos. Fazemos isso remotamente e conseguimos alcançar qualquer área do planeta, usando para isso técnicas de geolocalização. Ao tratar canaviais, conseguimos entregar a nossos clientes diversos benefícios, prolongando a vida útil, reduzindo os custos de renovação e ainda gerando ganhos significativos de produtividade. Já imaginou ter ganhos de produtividade acima de 20% sem ter nenhum gasto adicional para ter esse benefício? Feijão e soja apresentam ganhos significativos de produtividade, chegando ao patamar de 80% em testes realizados. Os resultados da produtividade de banana, validados em Israel, um país onde tecnologia é fundamental na agricultura, mostrou ganhos de 11%, equivalente a 6 toneladas, ou 3 mil dólares por hectare. Outras culturas estão em fase de validação, como é o caso do trigo, milho e soja, tanto no Brasil como na Argentina, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Esperamos continuar cumprindo nossa missão, gerando ganhos significativos para a agricultura global. Legenda Adriana Zanotto